Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o relatório paralelo que está sendo preparado na Câmara Federal para o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Isso depois de toda essa tempestade que nós estamos vivenciando desde a semana passada até agora, que vem com aquele prisão do hacker israelense, tal, prihal, morou na casa do Zé Dirceu. Coincidência ou não, é muito estranho. A história do vazamento, que depois ficou conhecido como vaza jato, uma coisa bem petista, bem apropriada para o PT de ironizar, de debochar, de fazer molecagem com tudo. Invadiram o telefone celular do ministro Moro, do procurador Dallagnol, enfim, muitos deles, procuradores, devem estar na mesma situação. Quer dizer, a privacidade do cidadão brasileiro, ela é agredida. Quer dizer, se eles invadem o celular do ministro Moro, o que não terão feito, meu caro, com o seu, com o seu telefone celular? O que terão feito com o meu telefone celular? Com o telefone de qualquer das pessoas que nesse momento no Brasil podem estar falando com alguém? Quer dizer, qualquer coisa. Eles não têm limites, eles não têm limites, eles não têm respeito. Mas vamos para o tema do nosso vídeo. Aí eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse, se possível, as notificações para receber os vídeos futuros aqui do nosso canal. Tá bom? Antônio Rodrigues, além da notícia. Vamos lá, então? Então, a deputada Margarete Coelho, ela tem uma longa tradição política. Para começo de conversa, o marido, Marcelo Coelho, foi deputado estadual a vida inteira. Foi eleito... Era suplente? Não, foi em 82, depois foi suplente em 86, secretário de meio ambiente do governo Alberto Silva, depois deputado de novo, candidato a vice do senhor Átila Lira em 94, aí ele ficou sem mandato nesse período, mas logo em seguida, em 90, ele voltou de novo e ficou até o ano em que ela própria assumiu o encargo da família, de dar continuidade. É bem próprio do Piauí, essa história de capitania hereditária, né? Um mandato em função do marido, do filho, do... Enfim, ela tem essa trajetória, essa capilaridade da política brasileira. É gente boa, não tô aqui dizendo absolutamente que ela é gente ruim, tô dizendo histórico, né? E ela foi candidata e foi vice-governadora em 2014 do senhor Wellington Dias, do PT. E ela foi uma das pessoas que comemoraram o fato de no Piauí se dar 68% dos votos para uma mente capta, para uma pessoa sem nada na cabeça como aquela Dilma Rousseff. Tanto é que o Brasil tá aí na situação que está, seguindo a liderança de um corrupto que não confessa porque não quer, todas as provas apontam pra ele, que não sabe ler, não sabe escrever, não tem absolutamente um pingo de educação, portanto não transmite nada edificante, é totalmente o contrário de tudo que se quer para a civilidade do Brasil, que é esse Luiz Inácio Lula da Silva. De modo que é lamentável a postura de alguém que defende um esquema como esse. Mas cada um faz o que quer. Tem N ditados que falam sobre... Você só dá o que tem e só pode atribuir aos outros o que lhe pertence, enfim. A senhora Margareth fez um relatório paralelo, convidou apenas especialistas contrários à proposta de anticrime do ministro Sérgio Moro. É o que nos deixa entender mais ou menos que quem é contra o projeto anticrime só pode ser a favor do projeto pró-crime, entendeu? Será que essa é a verdadeira intenção por trás desse relatório, que vem agora a se somar a tudo isso que aconteceu no Brasil nas últimas semanas, do hacker, do vazamento contra a Lava Jato e do ataque cerrado que as autoridades da República Brasileira, inclusive a Procuradoria Geral da Justiça, os procuradores da Operação Lava Jato, vem sofrendo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros cuja conduta, sinceramente, é lamentável a postura de alguns deles. Então o projeto da senhora Margareth tem o objetivo de enfraquecer, não tenha nenhuma dúvida, o pacote anticrime do ministro Moro. No que diz respeito à questão da progressão para corruptos, porque defende-se o fim da progressão de pena para elementos condenados por corrupção. O pacote, o relatório da doutora Margareth, seria a favor da progressão, da manutenção de um sistema que até hoje vem vilipendiando o nosso país e para a qual quase 60% da população brasileira clama por uma solução contra a corrupção. Todo mundo fala contra a corrupção e na hora que se vai combater a corrupção o ministro Moro está precisando de apoio, deputada. Que coisa! Uma outra, progressão para homicidas. Quer dizer, é esse o relatório da deputada? Quer dizer, defende a progressão para homicidas? Porque o pacote do ministro é contra a manutenção, ele quer regulamentar, porque hoje você tem uma situação esdrúxula. A lei é feita de filigranas e são pequenos detalhes em que os advogados mais experientes, mais inteligentes, se apegam para fazer valer a sua inteligência. E isso os diferencia dos demais. O modelo atual, ele pratica uma pena mais branda para os elementos condenados por corrupção. O ministro Moro defende que haja mais rigor, que sejam apenados com mais firmeza os elementos condenados por corrupção, porque eles são verdadeiros crimes de lesa pátria. Você tem aí atingidos crianças que ainda estão por nascer, velhinhos que, aposentados ou não, condenados praticamente ao degredo social em virtude de se lhes tirarem tudo o que é de direito, por conta da corrupção. E se pessoas defendem isso, sinceramente, elas são contra o estado de humanidade. Elas são contra o estado de sobrevivência dessas pessoas. E isso é lamentável, sobre todos os aspectos. O fim da prisão para condenados é em segunda instância. Porque hoje você tem, única e exclusivamente, uma situação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não quer dizer que, porque o Supremo hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, e o que o ministro defende é a lei. Então, para que se garanta a prisão dos condenados em segunda instância. O relatório paralelo talvez advogue uma outra situação. E a história da colaboração premiada, também, em que a pessoa, em troca de um determinado benefício jurídico legal, ele faz a delação, ou o que se convencionou chamar por delação. Mas que, no jargão jurídico, chama-se colaboração premiada. Seria também o fim da colaboração premiada? Para que não se puna mais os corruptos, através dos seus sócios, dos seus comparsas? Porque, mas para fazer a delação, ele tem que apresentar provas. Ele não pode simplesmente chegar e dizer, olha, fulano é ladrão. E ficar por isso mesmo. Não, ele tem que apresentar provas, documentos, probatórios. Se ele não apresentar, a pena dele é aumentada. Entendeu? E o pacote anticrime, ele torna ainda mais rigorosa essa situação. Então, o ministro Moro já perdeu o controle sobre o COAF. Muito embora alguns comentaristas digam que isso não representou uma perda para o governo, porque ficou no governo, a própria liderança do governo na Câmara, a deputada Joyce Hasselmann, disse, olha, mas ficou no governo. Sim, mas se era para ficar no governo, para que foi enviado para a Câmara um projeto mudando o controle do COAF para o Ministério, saindo da economia para o Ministério da Justiça? Que não deixou mesmo onde, já que era o governo, porque não deixou mesmo onde estava. Para que gerar toda essa celeuma, toda essa polêmica? Então, essas coisas não me entram na cabeça. Se era para ficar, para que mandar um projeto mudando? Então, foi perda, foi derrota. Então, o Centrão e as esquerdas tiraram do ministro Moro o pacote, aliás, do pacote de medidas, o projeto do COAF. Então, quer dizer, isso é uma prova, entre outras coisas, e talvez, de que o crime compensa, de que o crime compensa no Brasil. Agora, eu queria ver a deputada Margareth, ela e outras mulheres, porque hoje nós temos aqui no Piauí um verdadeiro coletivo em defesa dos direitos da mulher, das mães, das crianças, falar sobre a questão da maternidade, Evangelina Rosa, em que você tem ali uma quantidade enorme de crianças morrendo, todos os meses, de 20 a 30, natimortas. As próprias mães dessas crianças, muitas delas morrem ao dar à luz pelas precárias condições em que encontram nos municípios de origem, e que muitos são aliados políticos dela, deputada, e do governo que ela representa. Eu queria que ela falasse sobre os 21 milhões e 600 que foram repassados em dezembro de 2011, como 40% dos valores destinados à construção do hospital maternidade, e que até hoje não foi absolutamente aplicado esse dinheiro. Estão fazendo lá um arremedo, toda vez que a gente faz um vídeo aqui, eles fazem um arremedo lá. Toda vez que tem uma repercussãozinha aqui, eles fazem um arremedo lá. Quer dizer, hoje eles se ocupam de duas coisas. Primeiro, tentar derrubar as visualizações dos nossos vídeos aqui no YouTube. Derrubar o ranqueamento dos nossos vídeos no YouTube. E segundo, fazer um arremedozinho de obra lá para poder dar satisfações à sociedade e dizer, não, aquele jornalista está conversando fiado. Fale um pouco sobre a maternidade, deputada. Dê sua contribuição. Procure saber onde é que estão esses recursos, o que foi feito desses recursos. Porque foram destinados 52 milhões. Desses 52 milhões, 21 milhões e 600 já foram mandados para o Piauí. Já foram liberados para o Piauí. Está lá no portal da transparência do governo federal. Eu já mostrei documento aqui. Vou deixar o vídeo dessa amostragem, dessa exposição, aqui na descrição, para que você, meu caro internauta, possa também apreciar essa conjunção de fatores. Entendeu? Para ver como esse negócio de pacote anticrime, para tirar o pacote anticrime, para desidratar o pacote anticrime, ao invés de estar cuidando das coisas para as quais foi eleita. Porque ela falou aqui no Piauí, foi outra coisa. Ela falou aqui, foi defesa dos direitos da mulher, defesa dos direitos da infância, a maternidade evangelina rosa. Aquilo é um verdadeiro abatedouro infantil de crianças. Aí ficam gravando tudo o que a gente diz. Eles contratam até uma agência, uma fortuna que se paga com agências de propaganda, para gravar jornalistas, para depois ficar dizendo, ele fala contra a imprensa. Vocês é que atuam contra a imprensa, ao se venderem para governos, e gravarem o que diz o jornalista em rádio, aqui no YouTube, para depois vender lá para o governo. O governo já tem a coordenadoria de comunicação, porque não grava lá mesmo. E não precisa gravar não, se me pedir, está à disposição no próprio YouTube. Em outro lugar, eu não digo o que eu estou dizendo aqui. E digo, mas isso é coisa privada. O que é público, eu estou colocando aqui verdadeiramente, porque isso é fato público e notório. A deputada não fala, como também não fala a senhora vice-governadora. A senhora vice-governadora faz todo, não, porque está em dificuldade. Mas quem foi que causou essa dificuldade? Foi algum ET que desceu de Marte, de Plutão, de Netuno, de Júpiter, de Vênus? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal e ative as notificações. Do sininho. Olha, não é nenhum personagem não, estou falando sério, isso é muito sério. O Piauí precisa aprender a tratar essas pessoas com o rigor que elas merecem. Tony Rodrigues, Além da Notícia.